Se a sua intenção é emagrecer mais rápido, pense duas vezes antes de comer derivados de trigo. Mas o que são derivados de trigo? Pão, macarrão, biscoito, bolacha, pizza, bolo, torta, enfim, tudo que você come que contém trigo. O trigo, refinado principalmente, ele se torna a glicose muito rápido em nossa corrente sanguínea, fazendo com que a insulina vá querer utilizar essa glicose de alguma forma. E se ela não for utilizada rapidamente, ela é estocada em forma de gordura. Você não quer estocar gordura, você quer utilizar a gordura que você tem. Atletas acabam utilizando isso com mais facilidade. Quem não é atleta acaba armazenando em forma de gordura. E tem mais. Quantas vezes em seu dia você comeu derivados de trigo o dia todo? Comeu pão, depois no almoço comeu macarrão, depois na tarde comeu bolacha, depois na noite comeu lasanha, comeu pizza, depois no final da noite comeu uma torrada. Várias vezes, em vários dias, em semanas, em meses da nossa vida, já comemos derivados de trigo. E veja que o trigo, ele fornece energia muito rápida a ponto de nós não gastarmos ela como fonte energética e ela se torna gordura. Então toma cuidado, fera. Pense duas vezes antes de comer derivados de trigo. Gostou? Comenta aí aqui embaixo, manda uma mensagem no meu direct e compartilha com seus amigos. Bora pra luta, fera! E aí